Ok, ok, vamos fazer um teste aqui de um vídeo de uma hora. Quando estiver mais escuro, nós vamos observar o nosso amiguinho aqui. Vamos ver como é que vai ficar daqui a uma hora. Bora lá, para 7 e 6. Está gravando, né? Está ali, olha, com o sol. Esse aqui é a noite, está ficando muito saturado, não sei porquê, filho. Mas está. Muito saturado. Imprensa não, tem uma hora de voo. Bora lá. O que nós temos de como você teve, ó? 14, 14 mil libras. 18 horas. Bora lá. Tem alguém em casa? É, né, Mancebo? A textura do solo durante o dia, né? O problema está sendo à noite. Na verdade, o problema não é à noite. O problema é quando o vídeo é... Enviado para o Outub. Quando diz o outro. Vamos ver se eu gravando o vídeo durante o dia e passando pela noite, se muda alguma coisa. Olha lá. Vamos ver a noite, né? É que ele se comporta. O vídeo vai ter a gravação de uma hora, senhores. O que é que ele vai ter a gravação de um vídeo durante o dia e passando pela noite, se muda alguma coisa. Vamos ver se os Mancebo deixam a gente decolar. O que é que ele vai ter a gravação de um vídeo durante o dia e passando pela noite? Está vendo a textura aí no solo? Tá vendo a textura aí no solo? Esse aqui é Open Beta, para quem não sabe. Isso aqui é só um teste. É mesmo? Mancebo. Mane. Vamos subir com o desvoto. Para cima e à volta. Que boa, né? Vamos virar aqui para a nossa direita. A textura do solo agora. Vamos ver daqui a uma hora, né? 120 milhas. Vamos salvar o nosso piloto automático aqui. Pronto. E você sai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que está o gráfico ali no solo. Para daqui a uma hora, quando estiver escurecendo, nós temos uma orientação. Vamos ver se é o YouTube que está sacaneando ou se é o programa. Na medida que a hora vão passando, ele vai ficando mais escuro. São 18 e 10, mais ou menos. Deixa eu ver no relógio lá fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui, olha o sol no final do dia, 9,5 pés, vamos dar uma puxada aqui, 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 13 mil pés e subindo ao sol, vamos dar uma puxada aqui, o terreno, 14 mil, vamos dar uma puxada aqui, vamos dar uma puxada aqui, vai força aqui, ó, cara, acho que vai fazer isso, vamos dar uma puxada aqui, vamos dar uma puxada, 16.000 PES, vamos estabilizar aqui, já são 18 e 10, deixa eu ver lá, 18 e 10, ele tá de boa aqui ó, o sol tá cipondo, mas ele tá de boa, vamos colocar ele aqui ó, ok, ok, estamos fazendo teste de uma hora de gravação de vídeo para o Hipapo YouTube, eu quero ver como é que a luz fica quando ela tá passando das 18 horas e 18 e 40, às 18 e 40 é a hora que ele fica escuro e quando eu mando o vídeo para o YouTube ele tá ficando saturado demais, a ideia é se o vídeo for começar aqui e terminar lá na frente, quero ver se ele fica igual, copiou ou faria? Cochila não Pinato, 12 minutos, se eu voltar 12 minutos para trás, ou seja 15, vai dar trinta, seis e trinta, acho que vai dar, ó que eu tô rápido demais, só reduzir isso aqui, vou colocar 90, agora sim, vai de boa, nem tanta pressa, ok, 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 estamos fazendo teste de uma hora, é aqui do F16C50, o Falcon ou Viper, né, a textura do terreno, vamos ver como ela fica depois das 18 horas, 18 e... 14 minutos, 14 minutos, tá bom assim? tá bom assim? 14 minutos, não, não... não, não, não. São 18 e 15. 18 e 15. 18 e 15. Agora vamos voltar. 18 e 15. 19 e 15. 20 e 15. Vacilei. Cochilei. Ai, ai, ai. Cochilei. Vamos voltar. Vamos subir aqui agora. Ok, vamos voltar Uma hora, senhora, o vídeo tem que ter uma hora E uma hora aqui em cima passa rápido Vamos voltar pra lá Tá vendo aí a textura? Vamos ver se ele mantém essa qualidade É, vamos ficar esperto, né? Nós começa com o dia e passa pra noite Esse aí que é foda, né? Como é que eu vou fazer vídeo desse jeito? Já que o problema é a noite Teste, teste de qualidade do YouTube O DCS aqui a noite tá ficando muito saturado Vamos ver se o vídeo começar 18 e passar por 18 e 40 Como é que ele vai ficar Agora eu abaixar a cabeça aqui É porque eu tô cochilando Acorda, piloto Acorda, piloto Como é que tá a textura aí, tá boa? Vamos ver o nosso soldadinho lá Porque o sol já tá se pôndo Deixa ele ficar clarinho, hein, parceiro? Sei lá, não adianta, não Não adianta, não adianta, não adianta Acorda, piloto Acorda, piloto 18 e 20 18 e 20 Já tá escurecendo, como diz o outro Só alinhar isso aqui Vamos colocar uma luzinha aqui dentro Pronto Pronto Puxilando, filho 33 mil 33 mil 33 mil até chegar lá na base de novo Já passaram 21 minutos do vídeo Esse vai ficar grandinho, viu, filho? 4K 4K 8K 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 9K 9K 10K 18 e 22 Vamos dar uma olhada no soldadinho 18 e 22 Tá escuro? Eu vou saber depois que eu ripar o vídeo Aqui tá claro, normal 18 horas 18 horas 22 22 Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí o processo hoje fazendo o teste de textura é os mapas que que a noite tá inlegível a textura no solo aqui durante o dia é a coisa mais bonita do novo mais bonita do mundo dá o sol ali ó como é que ele tá 12 oito milhas para chegar até o nosso ponto e não vai dar 18 e 30 e vamos voltar de novo e a iluminação aqui dentro tá boa aí ó lá fora o que eu vou dar a volta e cochilando aqui e bora lá a iluminação 18 e 25 o que é que tá textura o 18 e 25 a textura vamos alinhar aqui a potência é a mesma bora lá a linha e 18 e 25 26 e ao povo do sal espera que não fique escuro a a a a e i e a a a e o Ok, voltando para o nosso ponto de oreja São 18h27 Agora Fazendo teste de qualidade Olha o soldadinho A sombra dele lá atrás Pouca luz Espera que não Fique escuro A sombra dele Pior, ele está dando sombra Vamos deixar direcionado Para o sol É isso aí Fazendo teste de textura Aqui no DCS World O vídeo começou às 18h Vamos passar das 18h40 Então não vai dar uma hora Não vai dar não Não vai dar não Aí vai ser moleza Vamos fazer isso aí Vamos fazer isso aí Tchau Descensa o outro, fazendo teste de textura, na medida que ele vai escurecendo para ver se a imagem não fica tão ruim, principalmente fora da aeronave, ou praticamente fora da aeronave, né? Ah, 18h29, vamos ver o soldadinho lá, ó, já está escurecendo, já está escurecendo, ó, para diminuir essa luz aqui, pronto, agora está quase tudo igual, pronto, e aí E aí Cochila não, piloto, é 18h30 e 1h, vamos voar até 18h40 ou 45h, como é que está a textura aí fora? Vamos ver se a gente descobre porquê, se é porque o vídeo começa em tal hora, ou porque o YouTube está sacaneando com a gente, bora lá fora! Já escureceu bastante, ó, o sol já sumiu. Então, aí sim, ainda tem uma luz, ó, dá para você ver aí, o soldadinho está bem visível, filho, não é desculpa não, vamos deixar ele aqui. Movimento suave! A linha aeronave, opa! Olhando assim, parece que esse painel está... Olhando assim, parece que esse painel está... Eu, hein? Tu acha que esse painel não vai ficar bom, não? 18h33... Praticamente já é de noite, como diz o outro. Ó a nossa amiguinha... Vai dar 18h40... 18h34... Só ligar aquela luz ali... Um... Brincwb... O que? E aí E aí Beleza Vamos voltar 18h35 Como é que está a textura Ó Já é noite Agora que nós temos de ver Se o trem vai prestar mesmo É agora que vamos ver Se o trem vai prestar Ó Aqui ó Resolveram isso aqui Finalmente Aqui é o beta né Aqui é o DCS É o beta Vamos ver o soldado É já está bem escuro Quando for 18h40 18h45 Vai ser a prova final Vamos deixar ele aqui Espera aí Está rápido demais Como é que está a textura Lá no solo Finalmente Finalmente resolver Essa Essa iluminação Aqui ó Espera aí Espera aí Como é que está a textura Lá no solo São 18h40 São 18h38 São 18h38 Textura do solo Textura do solo Da água Textura da água O sol já se pôs Teste de qualidade Estou vendo a textura Aqui a noite Quando a missão Carrega às 18h E vai até 18h45 Vamos ver como é Que vai ficar o preto Aqui Quando a missão Começa às 18h45 E o vídeo Vai para o outubro Fica escuro demais Então nós começamos De dia Vamos passar pela noite Vamos ver como é Que vai ficar isso Vamos voar Até às 18h45 Se der um pouquinho mais Acho que ele diminui sim Isso quer ver Fica parado Não 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 Para baixo Não 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 É 18h40 Vamos ver lá fora O soldadinho 18h40 Eu aqui no vídeo Meu Estou vendo Eu quero ver O que chega lá no youtube Vou ser porque Eu vou ter que voar Uma missão completa Para resolver esse problema Quando for a noite Parei Está vendo ele aqui Está de boa Aqui está bom Nessa visão Deixa ele aí A textura da noite A textura do solo Eu tenho 10 mil galões De combustíveis Ou 10 mil libras Teste de qualidade Teste de qualidade Vamos ver se resolve isso Estou no DCS Open Beta DCS Open Beta A missão começou Às 18h A ideia É ir até Às 18h45 Onde fica escuro E nosso amiguinho Aqui nem vai dar Para ver Vamos ver se Quando eu ripar O vídeo Foi ao top Mas com qualidade 4k Só vou Ver ele Só amanhã Vou subir ele Hoje Que vai ser rapidinho Acredito eu Então eu acho Que vai dar Para ir até 18h50 Estou A 17 milhas Ao voltar 18h43 Vamos ver o soldadinho É Já está bem escuro Aqui Dá para ver ele Agora Agora aqui no vídeo Eu estou vendo Eu quero ver Na hora que eu subir O vídeo Para o youtube Enquanto isso Eu vou conferir A textura Aqui do solo Eu vou ver Já está bem escuro E aí Então eu vou fazer Onde está E aí É Então eu vou ver Onde está Onde está Eu vou ver Teste de qualidade 18 e 45 18 e 45 Na verdade 18 e 44 Até parece que vai fazer alguma diferença Vou dar uma girada aqui Vamos ver se a gente consegue enxergar O saudadinho Depois que o vídeo subir para o Youtube O problema é que quando o vídeo Vai lá para o Youtube Ele está ficando saturado E mais escuro, não sei porquê Aí você não enxerga Bolufa nenhuma Espera aí Deixa ele aqui Iluminado Aqui nessa posição está iluminado Vamos ver a cidade A iluminação ali no solo Acho que está de boa Beleza Vamos voltar Vamos fazer uma manobra aqui Já são 18 e 45 Textora, textora Espera aí Espera aí Espera aí Só ele alinhar aqui Só ele alinhar aqui 18 e 46 Rapaz, esse estranho Resolviu agora Está danado Só que eu estou no DCS Open Beta Até essa iluminação Aqui já está Resolver É quando os caras querem Trabalha É só apertar ele Eles resolvem o negócio Vamos ver o soldadinho E já está bem escuro Agora Está bem escuro Está vendo ele Eu aqui estou tendo dificuldade Nessa posição você não vê não Vou colocar ele sobre um fundo Aqui Aqui está melhor Dá para ver ele aqui Só fazer um teste Aqui pessoal Vixi Mesmo assim Espera aí Só reduzir Esse aqui Olha Vem a lanterna Como é que está a qualidade O sal já se foi Só usar o óculos Desse lado aqui Acho que Isso aqui você pode Desligar Desliga essa luz Aqui Pronto Ó Beleza Já é noite Já são 18h48 Vamos ver o soldado Lá Ixi Eu Aqui já quase não estou vendo ele Vai dar 18h50 Acho que o vídeo vai parar Aqui agora Senhores Nessa posição aqui Dá para ver uma sombrinha dele Dá para ver ele aqui Só uma sombrinha E o terreno ali Bom Estou sempre Que não esteja estourado 18h49 Vamos dar mais Alguns minutinhos Vou dar uma olhada Aqui em cima da asa Parece que ela estava Espera aí Só de ligar essa luz Lá fora Agora sim Está aceitável 18h50 Vamos ver o soldado Ih Agora não tem jeito não Está vendo a cabeça dele Se você ver a cabeça dele Está bom Essa aqui é a última vez Que nós vamos ver ele aqui Espera aí Está vendo a cabeça dele Essa é a cabeça dele Aí na frente Dá para ver Vamos ver que na hora Que nós ripar o vídeo Se dá para ver isso Vamos ver a aeronave lá fora Dá para ver Sob a água Dá para ver ela E agora Aí é sacanagem Espero que o vídeo sirva Vamos ripar ele Vamos ver se a qualidade Está aceitável Quando você olha lá Para o solo Espero que não esteja estourado Vamos ver se o meu raciocínio Estava certo É isso aí Teste de saturação de cor Teste de outubro Valeu